Iniciando aqui os primeiros vídeos do canal, acho que esse talvez seria, vai ser talvez, o primeiro E o canal vai ter muita, muita, muita história de pessoas que eu vou estar conhecendo no primeiro encontro, que é bacana Será que aquele ali é o Felipe? Será que é ele ali? Finalmente, cara! E a gente está indo mostrar um pouco o estilo de vida do Felipe Meu primeiro ano foi punk, foi punk Porque é o que eu brinco, né? Instagram é mercado dos sonhos E cada um vende o que quer, cada um compra o que é Enfim, tem muita história, tem uma história legal pra montar e a gente vai seguir esse roleta indo pro tamanho do punk Eu fui meio direito, não quis seguir a profissão Fiquei um ano meio perdido trabalhando com marketing E um dia um amigo meu chegou pra mim e falou assim Cara, você tem um dom, você tem um talento